Estou no supermercado Silvendaiá. Esse supermercado fica no centro de Massaguaçu. É um supermercado lindo, mas eles também vendem plantinhas. E plantinhas num precinho top, show, tá? Então, hoje, eu estarei mostrando pra vocês aqui as plantinhas do Silvendaiá. Vamos lá, pessoal. Antúrios lindos. Vocês pensam no Antúrio lindo, tá? Por R$ 20,25. Olha, R$ 20,25. Mas é um Antúrio maravilhoso. E tem um mini por R$ 22,98. Lindo. Pessoal, aqui no Silvendaiá, no centro de Caraguá, vende essas plantinhas lindas, viu? Por R$ 20,25 esses Antúrios lindos. Pessoal, eu estava enganada. Olha, o nome dessa plantinha é Flor Antúrio lili-rosa. Lili-rosa. R$ 31,00. R$ 31,00. Olha, o nome. Flor Antúrio. Então, é um Antúrio. Que lindo. Por R$ 31,00 rosa. Maravilhoso. Aqui tem a Ciclamem por R$ 23,63. A Ciclamem. Estão lindas. Tem também as Calanchóis por R$ 16,20. Um vaso grande, lindo. Por R$ 16,20 as Calanchóis. Aqui tem flores de maio também. Eu preciso saber o preço, o valor. Pessoal, suculentas. Esse cacto, que dá uma flor linda, floração linda. Está por R$ 10,80. Lindo. Esse outro está por R$ 19,98. R$ 19,98. R$ 19,98. Dá uma floração linda. Pessoal, olha que cacto lindo. Olha que cacto lindo. Maravilhoso. Aqui tem uns vasos lindos. Aqui, viu? Vamos continuar aqui com as nossas plantinhas. Aqui, as orquídeas. Olha que tom de orquídea mais diferenciado. Nossa, diferente. Sabe uma orquídea diferente? Nossa, que linda. Deixa eu ver o valor para vocês. Olha que linda essa orquídea. Maravilhosa mesmo. Ela está saindo por R$ 54,00. R$ 54,00. Um vaso, meninas. Um vaso lindo. Viu? Maravilhoso. Um tom diferente. Por R$ 54,00. Orquídeas de R$ 32,40. Tem orquídeas de R$ 48,50. Essas lindonas. Essa maravilhosa aqui está quanto? Deixa eu dar uma olhadinha. R$ 48,00. Olha a lindeza. Pensa, pessoal. Olha que fofura. R$ 48,00. Aqui todas são R$ 48,00? Não. Cheguei numa de R$ 54,00. R$ 54,00. Nossa, entendi. Vários valores. R$ 80,00. R$ 40,00 os vasos de flores de maio bem grande. Antúrios. Nossa, R$ 26,90. R$ 26,98. R$ 7,00. Olha que antúrio lindo. Por R$ 27,00. Um vaso grande de antúrio. Aqui tem peperúmias. Tem a jiboia. Deixa eu dar uma olhadinha a jiboia. R$ 31,00 a jiboia. Grande. Dá uma olhada que jiboia linda. A clorofito. Nunca vejo vender clorofito. A clorofito está saindo R$ 25,00. R$ 28,00. Por aí. Olha essa bromélia lindona. Dá uma olhada na lindona aqui. Ela está saindo, pessoal, R$ 39,98. R$ 39,40. Um espetáculo linda, linda, linda. Maravilhosa essa bromélia, viu? Aqui está as... Samambaias R$ 39,90. Ao tamanho do saco da samambaia. Dá uma olhada. Que espetáculo. Nossa, enorme. Foi R$ 39,90. Amiga, se você ainda não deixa o joinha para mim, não esquece do seu joinha para mim, que eu vou agradecer para você. Aqui no Indaiá não tem muitas plantas, mas tem umas lindas. R$ 31,00 as peperômias. Tem poucas plantas, mas sabe poucas plantas mais... Assim, aquelas plantinhas top? Lindonas, viu? Muito, muito lindas as flores aqui. R$ 16,20 as calanchói. Os vasos lindos de calanchói, viu? Uma mesa assim, farta de flores lindas. A clorofito foi novidade, né? Quanto é que foi mesmo a clorofito? R$ 28,00. Deixa eu ver. R$ 27,00. R$ 28,00, tá? Para arredondar. Muito, muito lindo, viu? Aqui já estão saindo por R$ 48,00. E alguns centavinhos, tá? Lindas, hein? Aqui tem umas violetas. Que não sei o valor. Tem aqui uns coquetéis, tá? Pessoal, a ciclamen está saindo por R$ 16,20. O vasinho da ciclamen. Aqui no Silvendaiá. E olha quantas calanchóis. Lindas as calanchóis por... R$ 8,10, tá? R$ 8,10 as calanchóis. Olha que arranjo lindo que eles fizeram. Maravilhoso, hein? Pessoal, tá esperando seu joinha, agradecendo a sua visita de coração e assistindo aos vídeos inteirinho. Beijo. Tchau, tchau, amores. E aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.